Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, em 24 horas foram registradas 26 mortes em função da Covid-19 em Minas Gerais. Divulgado na manhã de hoje o Boletim, hein? E o Boletim aponta que ontem eram 2.800... aliás, ontem eram 5.851 óbitos e hoje são 5.877, totalizando 26 mortes no Estado Mineiro. O Estado chegou a 236.663 casos confirmados pelo coronavírus, ontem eram 236.012, ou seja, este aumento de 3.651 casos positivos no Estado. O informe ainda aponta que até o momento são 30.485 casos em acompanhamento e 200.301 pessoas foram recuperadas da Covid-19 em nosso Estado. Números atualizados, então, com relação aos dados em âmbito estadual aqui no plantal. Agora vamos ao nosso âmbito local. Segundo o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira, são 928 casos positivos em postos de caudas. No domingo, a cidade registrou a 23ª morte da paciente de 56 anos, que possuía comorbidade e estava em UTI de hospital que atende pela Rede SUS. 562 pacientes são considerados recuperados, 320 seguem em isolamento domiciliar, 16 estão em unidade de terapia intensiva e 7 em ala ou leitos clínicos. Dos 928 casos positivos no município, 51% são de pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, que corresponde a 23,4% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva nesta segunda está em 47,36%. De 57 leitos, são 27 leitos ocupados, sendo 16 por pacientes confirmados e 11 por pacientes que aguardam resultado de exame para confirmação do diagnóstico. A rede hospitalar de poços também recebe pacientes de outras localidades. São 9 internações, 4 pacientes de Andradas, um de Bandeira do Sul, um de Ibitura de Minas, um de Paraguaçu, um de Caldas e um de Vargem Grande do Sul. Esses casos não são computados nas estatísticas locais, referentes aos números de casos positivos, mas já estão incluídos na taxa de ocupação de leitos de UTI, divulgada diariamente no Boletim Epidemiológico. No total de 57 leitos de UTI disponíveis, constam os 10 leitos do hospital de campanha. O informe registra 12 óbitos de não-residentes, sendo o último, nesta segunda-feira, da paciente de 75 anos que possuía comorbidade, era residente em Manaus e estava em UTI de hospital que atende pela rede privada. O boletim também informa que já foram realizados no município, somando às redes pública e privada, 11.691 testes e exames. O boletim também informa que já foram realizados no município,